Fala rapaziada, aqui é o Thiago, velho, e galera, hoje eu vou apresentar um novo projeto que eu tô em mente A gente tentou ir lá, né, menino inscrito? Com o Fusca Pipac, né, né galera, igual vocês viram no último vídeo E deu tudo errado, galera, mais uma vez deu tudo errado Começando que quase caí na ribanceira, né, menino inscrito, naquela cratera gigante, quase que nós se mata ali Aí beleza, como se não bastasse, fui descer lá, galera, pra vocês ver a profundidade Tropecei num torrão de barro, quebrou o torrão de barro, não sei, eu caí, caí de boca na areia Quando eu caí, galera, os marimbondos me avançaram, se liga, tá tudo inchado, eu não consegui nem encostar no meu braço Tô cortado aqui, galera, olha a minha perna, como é que ficou, ralou aqui Aqui eu enfiei um pedaço de palho, quando eu entrei no mato, pra nós usar o guincho Resumindo, deu tudo errado, galera Mas hoje, eu vou voltar lá, em cima na caverna, e vou contar o que que eu vou fazer pra vocês, galera Meu novo projeto Menino inscrito já regou, né, menino inscrito Falei pra ele, vamos pegar o bug e pipá, que vamos tentar de novo Ele falou que não quer ir, ficou com medo, galera Mas é, deixa ele, né, se ele tem medo, melhor ter medo do que arriscar Então, já que ele Então, galera, já que o menino inscrito não quer ir junto, não tem porque eu subir de bug e pipá, que vai colocar ele de novo, né Mas eu falei pra ele, se cair de novo, a gente puxa com o guincho de novo, pode cair 10 vezes que não vai dar jeito Mas eu resolvi pegar, galera, a minha mini modo Minha mini modo com guidão novo, né, galera, igual vocês viram no vídeo, em alguns vídeos anteriores Eu reformei o guidão da CR, ficou zero, galera E coloquei nela, cortei, tudo Ficou da hora, galera, ficou bem melhor pra andar Então, eu vou pegar a minha mini modo, vou subir lá em cima e vou explicar pra vocês o que que eu tô querendo fazer, galera Tu vai esperar aqui, então, né, menino inscrito? Então, toma conta aí da situação Que eu vou subir, tá? Toma conta aí da situação, maluco Então, galera, agora eu vou subir, vou tacar ali pra minha mini modo E vou lá explicar pra vocês o que que eu tô em mente O que que eu quero fazer Já volto aí, tá? Quase perdi meu celular, galera O motinho ficou muito boa com esse guidão, galera Ficou bem melhor pra andar, pra empinar Se liga, galera, o que que aconteceu no último vídeo Eu vim aqui, aqui eu passei Quando chegou aqui, galera, aquele lado é mais baixo Então, a gaiola deu uma distracionada Quando ela tracionou de volta ali, ó Quando a roda pegou ali, galera, ela empinou e jogou pra lá Eu caí com a roda dentro desse buraco aqui, galera Escapei, faltou 30 centímetros E aí eu fui ali embaixo pra ver Pra mostrar a profundidade pra vocês, né? E tem uma cachopa de marimondo bem ali, galera O menino inscrito que viu, nem tinha visto E na hora que eu caí, eu acho que eu bati com o braço lá E o marimondo me picou bem aqui, ó Não posso nem encostar aqui, galera Tá bem inchado Tá doendo um monte Eu vou vir ali e vou queimar aquela cachopa de marimondo Só da raiva, galera A única coisa boa nesse tudo Foi que eu testei de verdade o guinchinho da gaiola, né, galera? E funcionou O guinchinho da gaiola tirou na hora do sufoco Vambora Mó, a tinta top, galera Esse guidão ficou da hora Mudou a moto pra andar Eu quase caí aqui, galera Naquele vídeo que eu fiz a trilha Do espantado com a serra Eu quase caí ali Ficou um toco de barro No meio do capim Eu quase caí Chegamos Então, galera Agora eu vou explicar pra vocês O que que eu tô querendo fazer aqui Eu já Eu já venho a tempo, na verdade, galera Pensando nisso Nesse projeto Porém, é um projeto um pouco difícil de fazer sozinho O mini inscrito tá aqui pra me ajudar, né Só que ele não tem força, né, galera Ele é uma criança Então ele ajuda só a entregar ferramenta e coisa assim Mas ele não consegue ajudar a fazer força Então Por isso que esse projeto Eu tô um pouco que me amarrando pra fazer Mas o projeto vai ser o seguinte, galera Eu vou fazer aqui Um balanço infinito Pois é, galera Um balanço infinito Não sei se você sabe o que é isso Balanço infinito é um balanço Na beira do penhasco Vai ser um balanço de sentar Só que, porém, galera Ele vai ser aqui, ó Vou colocar uma tora de árvore aqui E uma tora aqui E atravessar um Botar um travessor no meio E o balanço, galera Quando impulsionar A pessoa vai até ali embaixo, ó Vai até ali no meio do nada e volta Vai ficar da hora, galera Eu até vou ver se eu acho Algum vídeo, alguma coisa De algum balanço infinito desse tipo Pra deixar aí pra vocês Então, galera Mais ou menos nesse tipo que eu quero fazer Vai ficar da hora, rapaziada Vai ficar um balanço insano E quanto mais alto eu colocar O poste aqui e a trave Mais impulso ele vai pra frente Mais ele vai se deslocar pra frente Então, o que eu tenho que achar, galera? Primeiramente Vou ter que achar Uma árvore grande dessa Não tão grossa, né? Uma árvore mais ou menos grande E seca, né? Pra mim não cortar uma árvore Uma árvore boa, né? Uma árvore verde Pra mim não desmatar Eu vou procurar no meio desse mato Uma árvore que já tá seca Ou que esteja caída E em cima, galera Ela tem que ter Uma forquilha igual aquela ali Ó, vou dar um zoom ali Pra vocês verem Uma forquilha assim, ó Um Y Que daí eu pego travessão E encaixo em cima dela Pra não ter perigo de cair, né, galera? E aqui eu pego a polaca Eu faço dois buracos Com mais ou menos Um metro de profundidade Ou um meio metro Já tá bom E só com bastante barro Pra ele não se mexer, né, galera? Pra ela ficar bem estável E vai sair um balanço Da hora, galera Um balanço infinito Então no último vídeo, galera Que eu tentei subir com a gaiola Que a gente caiu ali Naquele buraco Eu já ia subir aqui E já ia procurar uma árvore Mas a gente acabou Tendo que abortar a missão Porque deu o maior do trabalho Pra tirar a gaiola Mas agora, galera Que eu tô com a minha mini moto Vou pegar ela Vou subir ali E vou procurar uma árvore seca Uma árvore caída Ou uma árvore que já esteja morta Vou procurar já Pra começar esse projeto, né, galera? O quanto antes E quando eu achar a árvore Provavelmente amanhã Eu já pego a gaiola pipaque Subo aqui E a gente vai puxar a estoura pra cá Pegar a moto serra Eu puxo aqui Vamos cavar o buraco E vamos confeccionar esse balanço Então agora, galera Eu vou pegar a minha mini moto E vou procurar uma árvore seca Vamos lá, galera Vamos procurar uma árvore seca Se caso eu não achar aqui Eu vou lá no outro sítio Porque lá eu sei Que tem um monte de árvore caída Árvore que o vento derrubou Ou que já estão mortas, né, galera? Eu pego uma daquela E trago com a Toyota Corto, boto em cima da Toyota E trago pra cá Mas de todo jeito Eu vou subir aqui Ver se eu acho alguma coisa Porque aqui já é mais perto, né? Fica tudo na mão Então vamos pegar Minha mini moto E vamos procurar Já vou de olho aqui, galera Se tiver uma árvore que tiver Tipo essa daqui, ó, galera Essa árvore já tá seca Já tá sem... Quase sem folha É uma árvore morta Se eu não me engano, galera É jacateirão o nome dessa madeira Ela cresce e morre, essa árvore É normal dela crescer e morrer Se liga, rapazado Meu disco voador tá empenado Molhou, galera? Vamos tentar jogar ele de novo Pra ver o que que dá Só foi até ali Vamos ver, galera Vou ficar de olho Pra ver se eu encontro Alguma árvore morta por aqui Vamos ver Aqui não tem nenhuma, galera É, galera Aqui vai ser difícil Ter árvore morta Porque o pessoal Geralmente limpa Quando cai uma árvore A gente já corta E leva pra baixo Pra fazer lenha Árvore morta Então por aqui, galera Vai ser difícil Ter árvore morta Talvez lá dentro Da trilha de espantalha Mas eu não vou entrar lá agora Que eu tô de chinelo, né, galera E é um perigo Então Eu vou dar uma procurada aqui Talvez amanhã Ou se não Eu vou lá no cinto de cima Que lá eu sei que tem árvore caída já E pego lá, né, galera Então, galera Esse é o novo projeto Vai ser um balanço infinito Um balanço que vai até No meio do nada Se cair é É caixão, galera Não, não vai ser tanto assim Mas vai ficar da hora, galera Esse balanço Então se vocês apoiam Essa ideia, galera Deixem nos comentários Que eu vou estar lendo Todos os comentários Se vocês apoiarem Nos comentários Eu vou fazer esse balanço Começa amanhã Então depende de vocês, galera E esse foi o vídeo de hoje Não se esqueça De deixar aquele like Quem não é inscrito Se inscreva no canal E aí, né, valeu Tchau Ai, que dor aqui, galera Meu Deus Tô muito inchado Marimbondo Tchau